Box 69, e de outro aquele que vem liderando na categoria dos machos, o Ricardinho Vregue, montando o resplendor do Liscano TE, que é o cavalo tostado, box número 54. Vamos pedir porta? Vamos juntos, vamos paletear juntos com esta última dupla e para o... Ponto a menos de placa. Um ponto a menos. Um ponto a menos de placa para ambos os concorrentes. Os dois conjuntos sendo penalizados, portanto, nesta primeira das últimas duas corridas deste domingo. Uma seletiva simbólica, pelo que representa, a esta região do país, histórica por ser a primeira disputada em solo sumatogrossense. Vamos lá. Vamos a bordo do hino da Tamareira, do resplendor do Liscano TE. Antecipou um pouquinho o tostado. Pois eu estou achando, né, que o box 54 aí... O que nos dá a entender daqui da nosso campo de visão, né, Sandro? Um ponto a menos de placa para o box 54 para o tostado. É isso aí. Aconteceu mesmo. E é sempre importante lembrar que tem um juiz dos 30 lá também. Certeza. É ele que deu essa definição aí. Vamos de novo. Agora sim. Agora tem que ir. Até porque o tostado precisa correr, né? O Moro ainda tinha um ponto a mais. Exatamente. Lembrando que o tostado perdeu um ponto fundamental, né? Ele vinha liderando... Ó. Não pontuou... Assim como o Cavalo Moro também não alcançaram. É, os dois, né? Os dois. Vamos para a última, então? Última corrida. Vamos para a última corrida, hein? Infelizmente, não tiveram essa primeira aí. Ambos zeraram. E olha... Os que estão atrás... Provavelmente vai haver alguma alternância de posições. É, porque terceiro e quarto colocados ali, com o que fizeram, até agora... Eles estão na frente desses dois. Eles passaram à frente. Mas, obviamente, que tem essa pontuação ainda desta última prova. Só não pode zerar de novo. Vamos lá. Vamos para a última prova de campo de Campo Grande. A seletiva derradeira que encerra o ciclo dois mil e dezenove. Tivemos, novamente, um ponto a menos de placa. Penalização. Opa. E é para o resplendor do Liscano, T.E. Portanto, já tem dois pontos a menos. Duas penalizações. Agora tem uma nessa. É, agora... Tem uma só. Perdeu dois pontos, mas tem mais um boi. É obrigado a correr o terceiro. Estava dizendo que ele perdeu dois pontos em razão das penalizações anteriores. O resplendor do Liscano, T.E., Tostado. Já correu daquele lado, né, Sando? É. Já havia perdido para aquele lado, né? Nesse aqui perdeu um. Agora sim, vamos acompanhar, então. Esta aqui é a última corrida na categoria dos machos. E os dois vêm fazendo uma prova excelente. Na altura correta. Vamos agora para a retomada. Acompanhar esta parte final da prova. No momento da retomada, né? Pena que não conseguiram concluir. Vamos tentar. Concluir da prova, sim. Isso aí. Encerramos assim. Vamos aguardar a clara avaliação. Tudo certo, né? Não conseguiram concluir a retomada, né? Mas a atitude correta, o gado, quando quis sentar... Olha aí. 75% do aproveitamento. Exato. Lembrando que vinham avaliados até aquele momento sobre oito, né, Sando? Agora para o box 69. Um pouco a menos. Um pouco a menos. Em função de não ter tido a atitude do Tostado, né? Ter virado em cima do boi, como se diz.